Vocês sabiam que apometria pode ser uma ferramenta muito útil para os praticantes e membros de religiões de matrizes africanas? Pois é, então me acompanhe neste vídeo porque eu vou explicar que apometria é uma técnica, para quem não conhece, de desdobramento, certo? Em que há uma atuação direta junto aos médios desdobrados. Para quem não sabe, médio desdobrado é um médio em espírito que sai do corpo e ele conta com a assistência de outros espíritos para poder fazer um trabalho de socorro, de cura e etc. Certo? Inclusive, há em certas situações o desmanche de magias, certo? Então aqueles que lidam com as religiões afro, certo? Deveriam procurar então aprender essa técnica, certo? Porque não é toda hora ou todo mundo vai estar disposto a fazer ebós três por quatro, certo? Principalmente no caso aquelas pessoas que trabalham durante o dia e, claro, reservam um tempo à noite para poder cuidar dos filhos da casa, ter aquelas pessoas que vão precisar, né, transmitir orientação, porque é uma tarefa, uma missão a cumprir, certo? Mas nem sempre, não é? Muitas vezes não há elementos para se fazer toda hora vários ebós 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 ebós, certo? Então a apometria, ela pode ajudar nesse processo também. Em muitos casos, acaba, manda assim, substituindo, não havendo nem a necessidade de necessidade de ebós. Em outros casos, claro, a apometria ajuda a remover grande parte e muitas vezes vai complementar com o ebó para poder fazer o quê? Né? A completização, certo? O complemento daquele tipo de tratamento, tá? Então aqui fica o meu convite, certo? A todos poderem aprender essa técnica, tá? E logo eu já vou lançar, né, o curso gratuito de apometria para todos, certo? Aqui especificamente a gente deu um exemplo, um tipo de elucidação para quem pertence às religiões afro, certo? Mas a apometria é aberta para todos espiritualistas, espíritas, umbandistas, enfim, aqueles que já têm a ciência, a noção da tarefa que tem em mãos e querem aprimorar, complementar as suas formas de auxílio ao próximo, tá bom? E aí